Vai descendo, 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 vai descendo Abre as pernas com a mão no joelho devagarinho tu vai descendo Abre as pernas com a mão no joelho devagarinho tu vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Bota só a cabecinha dando várias pinceladas Bota só a cabecinha dando várias pinceladas Bota, 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 bota só a cabecinha Bota, 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 bota só a cabecinha Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Bota só a cabecinha, dando vários pincelados Bota só a cabecinha, bota só a cabecinha Bota só a cabecinha, dando vários pincelados Bota só a cabecinha, dando vários pincelados Bota só a cabecinha, bota só a cabecinha Bota na chocada, bota na buceta sim Bota na chocada, bota na buceta sim Bota só a cabecinha, bota na chocada, bota bem devagarinho Cali da metubela 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 Cali da metubela